Ah, desculpe... Sem futuro não há paz! Sem futuro não há paz! Não tem a minimidade social popular sobre viziclimáticas! Um evento patestinado pela Galpia e pela Bahia! A sério! Pela Galpia e pela Bahia! A sério! O que faz para? Obronócio não é um negócio! Obronócio não é um negócio! A Galpia tem medo que não querem saber que não é transcurso! Não vamos ver no nosso futuro quem está a pagar o preço mais alto! Não tem a minimidade social popular sobre a Galpia e Guedervais, o governo português aborda uma transição justa com a Calde, com a Calde. Vamos continuar, Pedro. É preciso saber distinguir o manifestante que adota este tipo de comportamento dos outros manifestantes, dos jovens manifestantes que querem fazer a sua voz, porque querem pressionar os governos a acelerar a transição, querem pressionar as empresas a acelerar a transição, que estão preocupados com o seu futuro, que estão preocupados com o clima e com o planeta. Pelo menos a cor acertaram, que é verde, que é uma cor que eu ouviço. Obrigado.